Bom, aqui na minha vasilha de plástico, colher de pau Eu vou usar 200 gramas de soda em 200 ml de água Tá? Faça isso tudo fora de casa, tá gente? 1 litro de óleo usado O meu tem fritura de tudo misturado Mas vai dar certo também, tá bom? Vamos misturar devagar um no outro Tem que ter muita paciência Pra quem já fez sabão de soda, sabe Tem que ter muita paciência e mexer bastante, tá bom? Se cansar a mão, né? Pode usar o liquidificador Pode usar o mix Vai ajudar bastante aí Pra quem não me conhece, meu nome é Isa Já se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha esse vídeo com todas as redes sociais Se você puder, tá bom? Bom, agora eu vou usar 100 gramas de açúcar O açúcar aqui vai servir como a glicerina E pra não deixar a mão da gente ressecada, né? O açúcar vai hidratar a nossa mão aí E a todo momento que você colocar o ingrediente Pra misturar de um tempo pro outro ingrediente Mexer mais de 5 minutos, tá bom? Pro seu sabão ficar super misturado Não adianta fazer com pressa, gente Porque não dá certo, tá? Eu vou colocar também 100 ml de detergente Não importa a marca E não importa a cor, tá? Eu tô usando esse azul Porque é o que eu tenho aqui Mas o ingrediente Esse ingrediente de detergente Ele vai entrar aqui Só pra dar espuma, tá? Meus amores Não vai mudar em nada Ele só vai, tipo, dar espuma mesmo Porque tem gente que ama espuma, tá? Então, coloque E aí, mexa por mais uns 4, 5 minutinhos, tá? E agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio O bicarbonato aqui, ele vai Ele deixa o sabão mais espesso Ele é clareador Ele é antifúngico, tá? Então, é ótimo na limpeza O bicarbonato limpa mesmo Clareia mesmo Então, é muito válido Tem que colocar o bicarbonato de sódio, tá? Agora minha mão já tá cansada Eu vou usar um mix Pra ir bem rapidinho Se o seu óleo tiver novo Você vai precisar de mais tempo, tá? O meu óleo, como ele tá bem usado Então, ele tem sal Das frituras, concorda? Então, faz com que ele Pegue o ponto muito mais rápido, né? Por ter sal O novo não tem Então, ele vai demorar um pouquinho mais Mas não faz diferença nenhuma Vai dar super certo também, tá? Só que aí você vai ter que mexer um pouco mais Então, por isso que eu vou Tô usando o mix Porque Eu tô falando esse tempo que eu tô mexendo Mas eu estou mexendo um pouco mais, tá? É que eu pauso o vídeo Pra mexer bastante Porque em 10 minutos, meus amores 15 minutos Não dá, né? Pra gente fazer um sabão E vocês vêem O quanto a gente tá mexendo aí Só em 10 minutos, tá bom? Então, eu pauso Dou aquela boa mexida mesmo Coloco os ingredientes Mostro pra vocês Falo que é pra mexer Dou uma pausa Mexo muito bem Então, tipo É mais ou menos uns 20 minutos Pra mais aí Só mexendo, tá bom? Meus amores Não esqueçam De estar sempre preparados Com máscara Óculos Tá? Luvas, tá? Essas de borracha Tá? Por conta da soda A soda não pode ser preparada Dentro de ambientes fechados Prepara Se você tiver quintal Prepara no quintal Próximo às janelas Que nem a que eu moro Em apartamento Então, eu faço lá Na lavanderia Perto da minha janela Tá? Mexo E deixo lá um tempo Até os gases saírem Gente, isso é muito sério É muito tóxico, tá? Não respire esses gases Pelo amor de Deus A luva O óculos Essencial Pra no que você tá mexendo aqui Não espirrar Tá bom? Todo cuidado É pouco Bom, eu vou colocar aqui Nas minhas forminhas Que eu gosto assim Separado, tá? Eu já gosto Meio que já fica No jeito certo De sabão Em barra, tá? A minha forminha É de 200 gramas Tá? E aí eu vou colocar Eu vou levar Pra curar Esse sabão Vou deixar na minha lavanderia Não é no bate-sol Tá? Não é um lugar úmido Nem nada É um lugar perfeito Pra secar O meu sabão Eu como não tenho pressa, né? Pra mim é o lugar perfeito Esse sabão A gente tem que curar 21 dias Porque senão Não tem condições de usar Ele pode machucar a mão Deixa o sabão curar, tá? Por mais que você tenha pressa De ver como ficou Usar Ver se deu certo Tenha paciência E deixa ele curar, tá? Principalmente Pra quem vende Tem que deixar Porque a pessoa Quando chegar na casa dela Ela já vai querer usar Então tem que tomar Muito cuidado com isso Tá bom? Agora eu vou levar pra secar E depois de 24 horas Eu venho mostrar Voltando Depois de 24 horas Olha que maravilha Como ele ficou bem branquinho Tá vendo? E eu não coloquei Água sanitária Gente Esse sabão Tá tão duro Tão duro Que eu não tô conseguindo Nem tirar direito Da forma Olha como ele Endurece Tá? Então se vocês Fizer do jeitinho Que eu expliquei Com a quantidade certa Tá até quebrando, ó Tá até quebrando A quantidade certa Não tem como errar Não tem como ficar Aquela pasta Não tem como Sabe? Aquele sabão Que não dá certo Tem vários vídeos aí Pra corrigir Que eu mostro pra vocês Às vezes eu faço ele Já errado mesmo Pra vocês Aprender a consertar Mas se vocês Colocar os ingredientes Certinho Não alterar nada Ele vai Ficar Uma Pedra Tá? O sabão É duro Mesmo Complicado Até tirar da forminha Tá? Mas aí você abre Nas laterais Assim, ó E consegue Tirar, tá? Pode quebrar Um ou outro Mas não tem problema O importante É que deu certo Tá bom? Esse é o mais importante Esse sabão É ótimo Pra iniciantes Tá bom? E dá super certo Com óleo novo Também Eu nunca experimentei O sebo Mas eu vou tentar Também fazer O sabão De sebo E se vocês Quiser também Receita De sabão Líquido Desses com soda Tem aí na receitinha Que eu faço Com sabão Em barra De soda Também Tá meus amores Espero que vocês Tenham gostado É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau